Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Denise, de Educação Física. Vamos lá para mais uma atividade? A atividade dessa semana vai ser... O nome da atividade vai ser O Que É O Que É, tá bom? A professora Ariadne, a própria professora Marcos e a professora Agnes vão explicar como vai ser realizada essa atividade. Espero que vocês gostem. E um beijo. Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Agnes, professora de Arte. E para realizar essa atividade, vocês vão precisar de uma venda de alguns materiais diversos para estimular o tato, o olfato e o paladar. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Um grampeador, uma caneta, um pregador, um limão, canela, orégano, mas pode ser qualquer coisa que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, vão precisar também de dois ou mais participantes. Uma boa tarde, tchau, tchau! Olá pessoal, bom dia, com alegria, aqui é o professor Marcos. Para a atividade de hoje, vamos escolher objetos bem criativos que você tenha na sua casa. Peguem objetos que tenham uma textura, um cheiro diferente, ok? Por exemplo, você pode ver aqui, ó, pente, uma escova, cabine. Olha que legal isso aqui, ok? E aí, ó, frutas, abacate, manga, limão, uma garrafinha de água pet. Peguei também aqui, ó, o dental, olha aqui, matou uma máscara. Ali no fundo, você pode ver, ó, matou aqui, tampinho de garrafa pet. Olha também ali, ó, olha que legal aquela textura da bexiga. Esponja, que ela tem uma textura áspera. E papel higiênico, que é uma textura mais leve. Agora fica o professor Ariadne. Vamos lá, então, alunos, para a nossa atividade. A nossa atividade é o que é o que é. Então, eu já tenho aqui o meu tecido e alguns objetos que eu não sei quais são, que estão dentro de uma caixa. Vou vendar os meus olhos e terei que adivinhar o que tem dentro dessa caixa. E aí são coisas fáceis e coisas difíceis. De tamanhos variados, formatos diferentes, espessuras diferentes. E então, com os meus olhos vendados, eu terei que adivinhar que objetos são esses que a outra pessoa vai entregar para mim. Então, temos algumas regrinhas. A primeira é convidar bastante gente para a atividade ficar mais divertida. E a segunda regrinha é sobre os pontos. A cada objeto que eu acertar, eu ganho um ponto. E a outra regra é tentar adivinhar em 10 a 15 segundos, para não ficar um tempo muito longo e a brincadeira ficar mais divertida. Então, usa a criatividade de vocês. Peguem objetos mais diferentes possíveis, de tamanhos diferentes, formatos diferentes. Pensa naquele objeto que a pessoa não vai adivinhar e entrega para ela. Vamos lá fazer a atividade? Um olhado. Acho que é uma maçã. Uma maçã. Não, é um tomate, é um tomate. Acho que é um tomate. Vamos para o próximo. Nossa, esse é grande. Ah, já sei. É um roll de... Mais um. Sacolinha de supermercado. Não. Acho que eu mato. Eu tô de banho. Difícil. Ops, sabonete. Pode cheirar. Pode cheirar. Ops, sabonete. O que mais? Olha só. Ops, sabonete. Pode cheirar. Pode cheirar. Ops, sabonete. O que é isso? Um canudo, um canudo. Tem um grande aqui. O que é isso? Uma régua. Ah não, não é uma régua não. Um cabide. Um cabide. Então aqui eu tenho uma caixa que eu não sei o que tem dentro. Foi uma outra pessoa que colocou para mim, como eu disse. E eu vou vendar os olhos e tentar adivinhar o que tem dentro dessa caixa. Então agora é a sua vez. Separa alguns objetos e vem dos olhos da outra pessoa que vai brincar junto com você. E depois também é a sua vez de ficar de olhos vendados e tentar adivinhar os objetos. E aí não se esqueça de tirar uma foto ou gravar um vídeo curtinho e enviar para a gente. Estamos aguardando a sua atividade. Um beijo!